Hoje, é hoje, é hoje, é hoje Hoje eu tenho uma proposta A gente se embola E pede a linha a noite toda Hoje eu sei que você gosta Então vem cá, encosta Que assim você me deixa louca E faz assim De um jeito com sabor de quero mais Sem fim Não fala nada e vem que hoje eu tô afim Eu tô na intenção de ter você pra mim Só pra mim E hoje você não escapa Hoje vem que a nossa festa é hoje Eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar gostoso Hoje você não escapa Hoje vem que a nossa festa é hoje Eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar gostoso Hoje, é hoje, é hoje Eu tô querendo te pegar de novo Hoje, é hoje, é hoje Eu tô querendo te pegar gostoso Hoje eu tenho uma proposta A gente se embola E pede a linha a noite toda E pede a linha a noite toda Hoje eu sei que você gosta Então vem cá, encosta E assim você me deixa louca E faz assim De um jeito com sabor de quero mais Sem fim Não fala nada e vem que hoje eu tô afim Eu tô na intenção de ter você só pra mim Só pra mim E hoje você não escapa Hoje vem que a nossa festa é hoje Eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje eu tô querendo te pegar gostoso Hoje você não escapa Hoje vem que a nossa festa é hoje Hoje eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar gostoso Hoje é hoje Hoje é hoje Hoje eu tenho uma proposta A gente se embola E pede a linha a noite toda Hoje eu sei que você gosta Então vem cá, encosta Que assim você me deixa louca E faz assim De um jeito com sabor de quero mais Sem fim Não fala nada e vem que hoje eu tô afim Eu tô na intenção de ter você pra mim Só pra mim E hoje você não escapa Hoje vem que a nossa festa é hoje Eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar gostoso Hoje você não escapa Hoje vem que a nossa festa é hoje Eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar gostoso Hoje é hoje É hoje É hoje Eu tô querendo te pegar de novo Hoje é hoje É hoje Eu tô querendo te pegar gostoso Hoje eu tenho uma proposta A gente se embola E pede a linha a noite toda E pede a linha a noite toda Hoje eu sei que você gosta Então vem cá, encosta Que assim você me deixa louca E faz assim De um jeito com sabor de quero mais Sem fim Não fala nada e vem que hoje eu tô afim Eu tô na intenção de ter você só pra mim Só pra mim Hoje você não escapa Hoje vem que a nossa festa é hoje Eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje tô querendo te pegar gostoso Hoje você não escapa Hoje vem que a nossa festa é hoje Eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar gostoso Hoje é hoje É hoje É hoje eu tô querendo te pegar gostoso Hoje é hoje É hoje Tô querendo te pegar de novo Hoje é hoje Hoje é hoje Hoje é hoje Hoje é hoje Hoje é hoje